E olha só, BBB22 chegando aqui em reta final e com mais uma surpresa, que é o paredão falso. Na noite de ontem, Eslovênia foi eliminado, PA líder e o paredão falso formado por Artur Aguiar, Eliezer, Gustavo e Linda Quebrada. Mas por que Carla Diaz se encaixa nessa questão? Calma que eu já vou te explicar. A Carla Diaz está sendo alvo de piadas após a Ibonil confirmar o paredão falso no BBB22 e eu já vou te explicar. Mas antes vamos falar aqui rapidinho sobre o estado de saúde do Rodrigo Moussi, que eu estou atualizando vocês sempre aqui com informações exclusivas. O Rodrigo ontem teve boas notícias, ele já começou o início da estubação, ele mexeu um braço, uma perna. Para a família aí, né? Estão comemorando para quem tem algum parente no estado de saúde como o Rodrigo, que é considerado grave, gravíssimo, né? Mas ontem ele já mexeu um braço e uma perna. E a família aí está bem confiante com positividade sobre a melhora aí cada dia do seu estado de saúde. Vou deixando aqui todas as atualizações sobre o estado de saúde dele, como ele está. Mas lembrando que o estado dele ainda é delicado, é grave. Porém, cada processo aí de melhora é uma vitória aí para a família, né? E o quarto Loli Flop está se acabando, só restou Eliezer, Vini, Laí, Jade, Larissa, Bruna, Elislovenia, Bárbara. Foram eliminados e só restou aí Eliezer, que não vai nem chegar perto de passar aí, né? Por esse paredão falso. Porque, eu vou contar todos os detalhes. Ontem, os participantes foram pegos de surpresa com mais uma prova do líder que deu a liderança aí para o PA. E aí, o paredão formado, que eles não sabem que é falso, é entre Gustavo, Linda Quebrada, Eliezer e Artur Aguiar. O Artur Aguiar está sendo aí um dos queridinhos, né? Um dos mais votados para entrar aí, né? No quarto secreto, onde tem alguns poderes de mexer com a água da casa, acordar os participantes e tudo mais. E aí, ele é um dos mais votados que vai aí ganhar esse paredão falso. Bom, acontece que é nesse momento que a Carla Dias vira algo de piadas. Por quê? Porque, quem não lembra, a Carla já trabalhou aí com o Artur Aguiar e muita gente aí está postando uma foto antiga dizendo aí que a Carla vai estar ensinando para o Artur como fazer um dos paredões falsos, os piores. Isso mesmo. Para muita gente, diz que a Carla Dias foi um dos paredões piores que teve na história do BBB. De todas essas aqui aí que você está vendo na telinha, né? Que já teve todos esses paredões. Muita gente diz que o da Carla Dias foi um dos piores porque ela prometeu tudo e não fez nada. Então, aí agora ela virou alvo de piada por conta disso. Lembrando que, recentemente, ela foi relembrada aí como uma entrada histórica do BBB, né? Porque, quando para cá, entre nós, uma das melhores entradas foi o da Carla Dias, tá? Ela não pode ter usado ali todos os poderes que ela recebeu no paredão falso, que era mandar aí, né, o anjo, mudar a imunidade do anjo, mas ela não usou, mas a entrada dela foi perfeita. Bom, aí a internet não perdeu, já está colocando. A Carla já está passando para o Artur as dicas de como fazer o paredão falso ser pior do que o dela. É um desses aí comentários, né, que está tendo lá na internet. E os internautas estão aí repostando, postando, comentando aí, dizendo que sim, que o paredão da Carla foi um dos piores. Você acha mesmo que o paredão da Carla Dias aí foi o do pior da história do BBB? Comente aqui e deixe sua opinião. Eu, para ser sincera, eu gostei muito. De fato, eu achei que ela poderia ter usado mais aí, né, as questões que ela ouviu dentro do quarto secreto, tudo que ela ouviu lá dentro, mas não usou, mas eu gostei muito aí da entrada dela. Então, para mim, foi um dos melhores paredões. Comente, deixe o seu like, se inscreve. Tchau, tchau. E aí E aí